Daí você toca até o fim. Vamos fazer o introdução. Lá do meio, lá? Aqui, ó. Então o meu refrão é uma vez só, né? Uma vez só, aí o senhor vai repetir a música toda e de novo. Deixa. Eu sonhei, que tinha uma escada colocada em minha vida. Então, filhinho, o caixa tá muito pesado. Vem mais... É, é. Isso. Mesmo lugar.